Tá bom, tá bom no ar. Ai, gente, eu vou ter que fazer alguma coisa com esse meu ouvido, que eu não tô ouvindo nada que o Igor fala só. Então dá um soprão. Nossa, fala comigo aqui, Igor, só pra ver se eu escuto. Agora eu escutei, você gritou também, né, gente? Tem que gritar comigo pra entender, gente, eu não consigo. Tamo de volta, pensando um pouquinho sobre a saúde do nosso intestino. Quem tá orientando a gente é a gastroenterologista da Vara Infusões, a doutora Fabiane Alves. Tem tanta pergunta pra gente, inclusive uma perguntinha de vídeo, vamos lá. Boa tarde, tudo bem? A minha dúvida, eu queria saber, as pessoas que têm problemas com diverticulite no intestino, qual seria a alimentação ideal? E eu também queria saber se as pessoas que comem muito assim têm alguma restrição. Doutora. É, um outro tema também muito importante, tá? A diverticulite é quando a gente tem inflamação numa alteração que aparece no nosso intestino, com o passar dos anos, que são os divertículos, tá? Divertículo, até tenho aqui um material pra mostrar pra vocês. Olha. Tá vendo? Aqui é o intestino grosso. Em cinza nós temos o intestino grosso, tá? Então, essa camada aqui do intestino, a camada muscular do intestino, ela vai ficando cada vez mais fininha. Então, vai formando como se fosse um saquinho pra fora do intestino. Isso é o divertículo. E quando a pessoa fala que tá com diverticulite, é porque teve um entupimento no divertículo e daí fica com fezes, com muco, tá? Pode parar, inclusive, até resíduos de comida ali dentro e aquilo não dá drenagem, começa a inflamar, a inflamação começa a ficar em volta ali também. Antigamente, se operava muito, tá? A gente não tinha medicamentos tão bons, né? Então, se operava, a pessoa perdia um pedaço do intestino. Hoje, graças a Deus, com o advento das medicações, a gente consegue, muitas vezes, tirar o paciente do quadro de infecção sem precisar operar, tá? Sobre alimentos, ela perguntou sobre alimentos, é assim. Antigamente, a gente falava pro paciente que o paciente não podia comer sementes, porque a semente poderia entupir o divertículo. Só que isso já caiu por terra, então isso não é mais verdade. O que eu falo pro paciente é, você tem que comer o mais saudável possível. É comidinha de vó, é arroz, é feijão, é legumes, verduras. Coloque muita fibra na sua alimentação pra que o seu intestino funcione bem. Se o seu intestino tá funcionando bem, a chance de você ter uma inflamação nos divertículos diminui bastante. E por falar em alimentação, o nosso Igor Gredes vai dar uma dica, né, Luquinha? É, você que não pode com glúten, tem doença celíaca, olha que delícia essa salada de quinoa, super saudável. Igor Gredes, então, ensina a gente agora no Truques de Casa. Quer aprender a fazer uma salada deliciosa de quinoa? Muito fácil, muito rápido e ótimo também pra quem tem doença celíaca. E quem vai explicar pra gente os benefícios da quinoa e o que é essa doença é a doutora Fabiana da Vale Infusões. Então, olha só. Olá, eu sou a Fabiana Alves, médica gastroenterologista da Vale Infusões. E hoje eu vou falar pra você sobre a doença celíaca. A doença celíaca é uma doença autoimune. Ela causa uma inflamação no intestino, que é esse órgão aqui. E essa inflamação, ela é ocasionada quando o corpo tem uma alergia a uma substância chamada glúten, que é presente no trigo, na cevada e no centeio. Essa inflamação causa má absorção dos nutrientes e a pessoa pode ficar desnutrida e com várias doenças. Você sabia que tem alimentos que podem substituir o glúten na alimentação? A quinoa é uma delas. Você vai precisar de uma xícara de quinoa, meio tomate picado e um pouco de amêndoas. Primeiro, lave bem a quinoa para tirar o gosto amargo. Depois, em uma panela, deixe a quinoa secando. Cubra com água e deixe cozinhando de 10 a 15 minutos, com a panela meio tampada. Depois que ela cozinhou, destampe e deixe a água secando. Desligue o fogo e espere esfriar. Acrescente os tomates, as amêndoas e tempere com sal rosa a gosto, azeite, pimenta do reino e manjericão. Se você fez aí na sua casa, não esqueça de mandar no WhatsApp do Falando Nisso, tá? E também para outras receitas, é só acessar o nosso canal no YouTube. Olha, ficou muito bom, hein? Trouxe? Ele trouxe? Ele trouxe para ele, ele ofereceu um pouquinho, mas eu não consegui. Ele trouxe para oferecer para a equipe? Mas disse que estava bom, né, Igor? Ele ficou feliz com o resultado. Bom, deixa eu dar um toque também para você, que quer mudar o seu sorriso. Isso é realidade, pode se tornar realidade, porque há mais de 19 anos aqui na região, você tem a Ortovip, uma equipe completa para cuidar de você, seja qual for o seu problema. Tem gente muito feliz com a Ortovip. Meu nome é José Marinho Maciel, eu tenho 61 anos, moro em Caçapava. Eu fiz emprego na Ortovip porque sempre eu via passar na televisão. E eu tinha vontade de fazer, mas só que eu tinha medo. Eu tinha feito implantes antes, mas alguns dentes. Aí eu queria fazer de todos, porque eu usava prótese móvel. Então eu queria fazer fix. Nossa, eu fiquei muito contente, sabe? Uma coisa que eu tinha vontade de fazer, fiz e não me arrependo. Gostei muito. Recomendaria para qualquer um, porque é uma coisa excelente. Uma coisa que você não precisa estar tirando, para escovar, né? Eu tinha medo, mas tem que ter coragem, coragem e ver o resultado depois. Você não vai se arrepender. Todos os contatos em ortovip.com.br. E o Ministério da Educação Pública, o novo programa aí do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, no segundo semestre. Vai ser possível se inscrever entre 7 e 10 de julho. Aí no dia 14, saem os resultados e a abertura das matrículas vai ser no dia 16 e 21. Fique atento, então, para essa nova divulgação que foi dada, né? Bom, no próximo bloco a gente volta para tirar mais dúvidas de você aí de casa. Mas tem gente que está em casa aproveitando cada minuto da quarentena para descansar só. Deixa eu ouvir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho